Libas de Moura e Jaqueline Rodrigues da Silva Juram dizer a verdade e somente a verdade? Sim É de Libas, não terem a vontade que estão se casando? Sim Mauro, você aceita Jaqueline Rodrigues da Silva como sua legítima esposa? Sim Promete que vai amá-la, respeitá-la e fazer tudo para que ela seja feliz ao seu lado? Sim Jaqueline, você aceita Mauro Ribas de Moura como seu legítimo esposo? Sim Promete que vai amá-la, respeitá-la e fazer tudo para que seja feliz ao seu lado? Então fiquem um de frente para o outro Podem se dar as mãos Esse é o momento, as duas mãos, isso Esse é o momento em que vocês se recebem, não cruzados? Sim, isso Vocês se recebem como esposo e esposa Deus confere a vocês o título de uma nova família Saibam vocês que o título de esposo e esposa é o maior título que existe no mundo Porque é Deus quem confere, por isso a família é um laço eterno Então façam tudo para viver bem Então Mauro fala de maneira que convença a Jaqueline Eu, Mauro Ribas de Moura Eu, Mauro Ribas de Moura Te recebo Jaqueline Rodrigues da Silva Te recebo Jaqueline Rodrigues da Silva Como minha legítima esposa Como minha legítima esposa Te prometo ser fiel Te prometo ser fiel Na alegria e na tristeza Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Na saúde e na doença Te amando e te respeitando Todos os dias da nossa vida Então meus queridos Vocês agora vão para a Aliança? Ou não? Não Não tem problema Então Mauro e Jaqueline Façam tudo para viver bem o casamento Construam o casamento de vocês Baseado no diálogo Muita conversa entre vocês Não pode esconder nada um do outro Muito respeito Aliás, vocês prometem no juramento Te amar e te respeitar Então muito respeito Se revistam da boa educação Que vocês têm Para tratar um outro Com muita gentileza ainda Muita gentileza tem que ter Quanto mais se faz gentileza Mais se santifica o casamento É bom para quem faz E é bom para quem recebe Ser amigos de verdade Companheiros Viverem essa fidelidade Que juraram E dizer sempre a verdade É nisso que deve estar baseado A construção de uma família E os filhos que Deus der São presente de Deus Confiança de Deus a vocês Para que Deus faz a gente se tornar pai e mãe Para amar os filhos Para protegê-los Para dar toda boa educação Para eles Eles não vêm com bula Eles vêm branquinhos É a história de vocês É a história de vocês Que vai fazer a história deles Então muito equilíbrio Muito ajuste entre vocês Filho não pode faltar aos filhos Educação quer dizer Pai e mãe primeiro Escola Religião E lancer Pai e mãe Tem que brincar com seus filhos Tem que ter tempo para eles Tá? E nunca perder a paciência Porque Deus Quando dá um filho Ele não quer que a gente Só sejamos reprodutores Deus quer que a gente seja Pais que adotam Os filhos que ele dá Assumir Não desistir nunca De nenhum deles Certo? Então meus queridos Mauro Ribas Jaqueline Que a graça de Deus Nunca falte no lar de vocês Onde houver amor Existe Deus Agora cuide para não acabar Porque a pior dor para um filho É ver seus pais separados Então se cuide Tá? Mauro e Jaqueline Diante da manifestação de vocês Perante as testemunhas presentes Perante a autoridade A minha otorgada Em nome da lei Eu declaro vocês casados Tá bom? Parabéns meus queridos Tá? Muitas felicidades